João Ilson João Ilson João Ilson E esquecer toda tristeza do meu peito A mulher brigou comigo e me deixou Hoje eu estou sozinho sem nenhum amor Vou sair, me ajudar com alguns amigos e vou beber pra esquecer Vou me divertir, quem sabe encontre alguém que goste de mim Vou sair, me ajudar com alguns amigos e vou beber pra esquecer Vou me divertir, quem sabe encontre alguém que goste de mim Que eu possa me envolver Chama pra roxar, vem! Uh! 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 Te devoraria qualquer peço Porque te ignoro Te conheço quando chove Quando faz frio No outro plano Te devoraria Está o Caetano É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Via Láctea Fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida Te devoraria Sem contar os dias Que me faz morrer Sem saber de ti Jogado à solidão Mas se quer saber Se eu quero outra vida Não, não, não Eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar Devorar você Ou foragon-o Se inscreva no canal. 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 Mas é doce morrer nesse mar de lembrar de nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 Janjão, Se inscreva no canal. E aí, e... E... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Na cama, nenhum DJ tocar, só voz falando em pijama Cês são conversas de saudade Cheio de embalada na cidade Mas em uma tela, sem um show que cê tava na cama Nenhum DJ Cês são conversas de saudade Mas cê deve ter jogado pra gaminha Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de santeiro que eu sonhava não era assim Cês tô com o S de saudade Cheio de embalada na cidade Nenhum hotel, sem um show que cê tava na cama Nenhum DJ Cês tô com o S de saudade Cheio de embalada na cidade Mas em uma delas, sem um show que cê tava na cama Cês tô com o S de saudade Cheio de embalada na cidade Mas em uma delas, sem um show que cê tava na cama Nenhum DJ tocar, só voz falando em pijama Cês tô com o S de saudade Cheio de embalada na cidade Mas em uma delas, sem um show Cês tô com o S de saudade Vamos em pijama Vamos em pijama Vamos em pijama E aqui voltou pro seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas é que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Um contra ele com outra Que você se arrependa amargamente Que eu sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando E o mal você não percebeu Que eu só tô Não tô te desejando Não tô te desejando Só tô te desejando Já que voltou pro seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas é que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Um contra ele com outra E que você se arrependa amargamente E que eu sinta E que eu sinta muita, muita, muita saudade da gente E não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando Eu não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando Eu Você não percebeu Que eu só tô te desejando Eu não tô te desejando mal Eu só tô te desejando Eu só tô te desejando Eu só tô te desejando Olha o nosso sofá na caixa de entolho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem o seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão E te lembra quando tu ergaram a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu Da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aqui vai ser eu Aqui vai ser eu Aqui vai ser eu Aqui vai ser eu Bom choque Eu tenho uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero pedida Zero vontade De te ver De beijar tua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um laudo Eu já te superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero pedida Zero De te ver De beijar tua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um laudo Um laudo com você Um laudo Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber E nunca vai sofrer Qualquer pessoa apaixonada fica cega e sorda E incapaz de aceitar conselhos com ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado naquele dia em que você me olhou Mas meu coração apaixonado e carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Comecei a gostar Quando eu ia te amar Me deixou Me deixou Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu encontro outra pessoa Boa que esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer Você é meu batera Toca demais Carlinhos Melhor do mais São Francisco Valeu Neto Obrigado Obrigado pelo espaço aí Fazer participação dessa live Do fenômeno O homem não é Ronaldo Mas é o fenômeno Valeu joinhos Daqui a pouquinho joinhos pra vocês Flavinho sol esquenta Flavinho e Carlinhos Agradecer a cada um de vocês aí em casa Está ligadinho aí Na nossa live Valeu Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá Não achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de novo Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor Que você não tá fazendo amor a gente tá Deve tá no vivo a gente tá bee Ouvindo você não gosta de sevivendo de novo Deve tá no vivo a gente tá Deve tá no meio O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que você não tá fazendo E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi pro povo Me reinventei Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença Sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Devei tanto tempo pra se arrepender E do seu agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Devei tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar O que cê faz com essa saudade sua E continuar E continuar E continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Devei tanto tempo pra se arrepender Devei tanto tempo pra se arrepender E do seu agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Vem continuar Vem continuar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Vem continuar Vem continuar 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 Aperta produções Live Prime Vamos mandar os alus Vamos mandar os alus Alô, Kev Alô, Shirley Abração aí Parabenizar também o senhor Edson Pelos seus 82 anos Deus abençoe Proteja aí Muitos anos de vida Alaline Priscila, né? Acontece É Pri, né Pri? É, Pri Isso, é Pri Priscila Olá, gente Você que está de casa Nos acompanhando Obrigada, internautas Vamos continuar assistindo Que daqui a pouquinho Tem o fenômeno Joilson Gostaria de mandar um alô Para o povoado Assentamento Padre Cícero Que também está nos assistindo Obrigada, pessoal Aí Um forte abraço Para todos vocês Certinho Mandando um alô também Para o doutor Valberto E a vereador E a vereadora Mussuípe Mussuípe, povoado Mussuípe Neópolis Edinha Bolos Prefeita Alba Nascimento Sucatão Pescocinho Prefeito Flávio Dias Ótica Pague Menos Júnior Messearia Vânio Modas Mercadinho Melo Ponte das Canecas MG Parabrisas Oficina do Smartphone Própria Sempre Belas Variedades Localizada na cidade De Telha Sergipe GG Joias e Acessórios Tauane Leão Consultoria Imobiliária E o Caruru da Bobó Da Tia Nádia Obrigada, gente Vamos continuar com mais música, Flavinho? Vamos lá Com música, né? Mais música? Daqui a pouquinho, viu? Jojo, chega aí, viu? Alô, Elísia Aracaju aí Obrigado por estar ligadinha aí Curtindo a Live Prime Vamos lá Vamos lá Agradecer também O patrocinador Oficial aí Beleza em Corpos Massoterapeuta Feminina aí Especializada em tratamento Corporal e Facial As meninas aí Se quiser Se quiser ficar bonita, viu? Vai lá Aqui aí Espaço Beleza em Corpos E a consultora aí Tauane Leão Minha patrocinadora oficial Vamos lá Vamos em busca Bora, Carlinho Gente, tem um monte de gente Pra mandar alô Quero mandar alô Pra todo mundo aí Que está online Pessoal de Balsas Novamente lá da aldeia Japoatã Minha sogra lá Pessoal Marcando presença aí Online Valeu Mandar alô Boleiros da Ribeirinha Meus irmãozinhos aí O funcional da cachaça Mandei, viu? Alô Clorvinho Alô Silvo Alô Léo Alô Igão Joguei as nossas fortes, né? Na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração plantou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não o quê? Não atenda Quem sabe quando assim É caso de madrugada Chegaram Volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração plantou meu chip E só pra te avisar E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se é caso de madrugada Chegaram-me Volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Agradecer nosso técnico aí Júnior Prata O homem não é bom não, viu? Eu sei que eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu não sei Eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas me perdoe, eu falo demais Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia a minha boca Beijou a sua boca Vou indo embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia a minha boca Beijou a sua boca Vou indo embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia a minha boca Beijou a sua boca Vou indo embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia a minha boca Beijou a sua boca Vou indo embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar Correr atrás Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dedo sei no balcão Parcialmente alcoholizado Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo pro caçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Você é o HB20 2015 Completão com ar-condicionado Direção Perdoe esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Miléu Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado Direção Esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Dedo sei no balcão Parcialmente alcoholizado Afoguei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo pro caçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui Sabe agora assim Com seu 2015 Completão com ar-condicionado Direção Perdoe esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado Direção Perdoe esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Não fico aqui Eu vou embora O que falei não foi Da boca pra fora Os nossos filhos não merecem Mas um dia eles vão entender O tempo passa e eles crescem É assim que tem que ser Podia até tentar Vamos ser amigo Fique comigo pra mim Fique comigo pra mim Tanto faz Eu vou embora Deixo tudo aqui Vou com a mão na frente Outra atrás Seria mesmo Era aquele amor Aquele amor que há muito tempo atrás Nos nossos lençóis Infelizmente não existe mais Não vindo mais aqui eu vou Eu vou embora O que falei não foi da boca pra fora Os nossos filhos não merecem Mas um dia eles vão entender Mas um dia eles vão entender O jeito egoísta O jeito egoísta De retomar de tudo por defeito Fique aí com a sua vida Não quero nada Não quero nada do que for demais Pra mim tanto faz Aquele amor Era aquele amor Aquele amor que há pouco tempo atrás Botava fogo nos nossos lençóis Infelizmente não existe mais Não quero nada do que for demais Não quero nada do que for demais Eu vou embora Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se liga a minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu vou nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Que o meu bem é pra chorar Que tira minha vida Vou levar no coração Que tira minha vida 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 Já é isso daqui a pouquinho, viu? Vou fazer as saideiras Alô Neto Agradecer novamente aí Aperta Produções Pelo convite Fazer parte dessa live bacana Live Prime O Fenômeno Vai começar, viu? Já, já Vou dar um chazinho aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Chama, Carlinhos Chama, mais tegosa E aí, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá cansada de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Dá porta pro seu leio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu leio Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, cidade inteira Quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer rodar pra minha cama Então por que tu se engana? Então por que tu se engana? Vem, para de se enganar Para de se machucar Quebrou cabeça Quebrou cabeça E admite aí Tá cansada de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Dá logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu leio Esse teu namoro tá ficando feio Dá logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu leio Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, cidade inteira Tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Ah, cidade inteira Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa afrouçada Beijei, beijei, tentei, não deu em nada Quando ela se chega ao fim Tem um lado bom e um outro E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, sofre, chora, liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, sofre, chora, liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um outro E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, sofre, chora, liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, sofre, chora, liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Cortaram minha luz Perdi meu emprego Perdi meu emprego A minha geladeira É só ovo e gelo, hein? Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido Com o que aconteceu Com o que aconteceu Até bala perdida tá tendo mais um do que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque eu preciso ligar pra você Riquelma da Madeira Bora, carinho Cortaram minha luz Perdi meu emprego A minha geladeira Só ovo e gelo Só ovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido Com o que aconteceu Com o que aconteceu Até bala perdida tá tendo mais um do que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque eu preciso ligar pra você A gente tinha combinado que já tava com pegada Eu sei que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás É giripa com mim no corpo E o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Olé, eu largo, eu largo E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, 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 oh Como se fosse o último E a gente fez amor Oh, 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 oh Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, 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 oh Como se fosse o último pedido É giripa com mim no corpo E o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela A gente tinha combinado que já tava com pegada Eu sei que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás É giripa com mim no corpo E o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Olé, eu largo, eu largo, ela vai E a gente fez amor E a gente fez amor Oh, oh, oh Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, 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 oh Como se fosse o último E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, 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 oh Como se fosse o último pedido É girita fome no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que é o lago dela lá Tô cheia de incerteza, você duvidou E não existia mais resquícios de amor Saiu perdida na vida, ficando por ficar E não contava que a saudade Ia te encontrar e agora tá aqui Mas fiquei sem você, eu me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a licença zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade O amor que tinha, a licença zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Não me preocupa não Essa dor aí logo passa Você é a minha ferida curada Tão cheia de incerteza, você duvidou E não existia mais resquícios de amor Saio perdida na vida, ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você, eu me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a licença zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Você é a minha ferida curada Não preocupa não Não preocupa não Que essa dor aí logo passa Você é a minha ferida curada Você viu a batera Carlinho? Um toca demais, viu? Valeu, gente Joilson, o fenômeno Brigadão, meu irmãozinho, Joilson, neto Aperta produções Obrigado pelo espaço Foi só um esquentazinho Obrigado mesmo E é isso aí, você acaba de curtir Flavinho, voz e violão Na live prime do fenômeno do Arrocha, Joilson Aperta produções Flavinho e Carlinhos Carlinhos que foi o meu vizinho lá no bairro Matador Não é, Carlinhos? Muito obrigada Mandando um alô também para a Doutor Tel Um forte abraço Que está aqui presente Automecânica do Jalef Romário Mecânico de Motos E daqui a pouquinho está começando a live de Joilson O Fenômeno do Arrocha Então, temos brindes também para ser sorteados durante a live, certo? Você que está assistindo a nossa live de casa Tira uma foto Compartilha Marca o Joilson Fenômeno do Arrocha O Instagram oficial Primeira pessoa que marcar Vai estar ganhando um brinde Da loja Sempre Bela Da cidade de Telha, Sergipe Marca aí Tira foto Marca Joilson Fenômeno Que você estará ganhando um brinde da loja Sempre Bela, certo? Vamos lá, gente Participando Está aqui o brinde O brinde já está aqui, certinho? Vamos lá Tira foto Compartilha Marca Joilson Fenômeno do Arrocha E vamos lá Os patrocinadores são Janjão Iluminação Neide Prudente Serralheria Própria RS Multimarcas Golismo Story MT Grifes E Novas Representações Mistura Feminina Estilo Acessórios Restaurante Boi de Carro Povoado Moussui Pneópolis Edinha Bolos Prefeita Alba Nascimento Sucatão Pescocinho Prefeito Flávio Dias Ótica Pagmenos Júnior Messearia Vânio Modas Mercadinho Melo Ponte das Canecas Oficina do Smartphone Própria MG Parabrisas Sempre Belas Variedades Na Cidade de Telha Que está oferecendo O brinde agora MG Parabrisas G&G Joias e Acessórios Tauane Leão Consultora Imobiliária E Caruru da Bobó Da Tia Nadja Vamos de mais uma Flavião Vamos fazer a saideira aqui Os meninos Joias aí já estão Beza pra dois No restaurante No restaurante que Vinha um chileno Na entrada No ceviche Toda cheirosa Fiz até pediado Matão vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo E eu tava lindo Inesquecível Inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Dizeria Esse final Tá engasgado Aqui Aquele tchau Mesa pra dois No restaurante Vinha um chileno Na entrada O ceviche Toda cheirosa Fiz até pediado Matão vermelho E vestido Sacanazinha Ela A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri Esse final Foi nosso jantar A luz De adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri Esse final Tá engasgado Aqui Aquele tchau Valeu gente Vocês vão ficar agora Com o fenômeno Joio Só agradeço novamente Aperta produções Agradecer aí o técnico Júnior Prata O homem é bom não Você é doido Agradecer meu bater A Carlinho Agradecer a cada um de vocês Aí em casa Está aí online Vendo aí a live prime Do fenômeno O negócio Olha Hoje a noite Eu tenho uma criança A festa vai começar agora Valeu Jair Obrigadão Valeu neto Valeu Valeu gente Fica com Deus Um feliz Dia dos pais Amanhã Para cada um de vocês Quem é pai Aproveite os pequenos momentos Com seus filhos E você que é filho Aproveite Porque depois que vai Fica só saudade Então enquanto tiver Aproveite Feliz dia dos pais E fiquem com Deus Valeu gente Obrigadão Beijão do coração de vocês Valeu Beijão do coração de vocês Beijão do coração de vocês Oi gente Você acaba de curtir Flavinho Voz e Violão E Carlinhos Uma grande dupla Dupla dinâmica Singulável Muito bom Um forte abraço Oi Catiane Muito obrigada Internautas Você que está em casa Curtindo a live Do Joilson Aperta Produções A live Prime do Fenômeno Do Arrocha Joilson Joilson Cadê você? Os meninos estão aqui Se organizando Já para começar a live Certinho? Obrigada a você Que está na nossa Sintonia também Está ouvindo Está assistindo Um abraço Para Júnior Braga Que está assistindo Também a live Vanderson Doutor Tel Antônio da Mecânica Romário Mecânico de Motos Doutor Valberto Dilma da Colônia Um forte abraço Para todos vocês Janjão Iluminação Nosso patrocinador Oficial Neide Prudente Mini Trio Galera do Copo Silvio Segurança Caruru e Babó Da Tia Nádia Tauane Leão Consultoria Imobiliária G&G e Acessórios Sempre Belas Variedades Na Cidade de Telha MG Parabrisas Oficina do Smartphone Propriar Ponte das Canecas Mercadinho Melo Vânio Modas Júnior Mecearia Ótica Pag Menos Prefeito Flávio Dias Sucatão Pescocinho Prefeita Alba Nascimento Edinha Bolos Restaurante Boi de Carro Povoado Moussuí Pneópolis Estilo Acessório Mistura Feminina Inova Representações MT Grifes Golismo Story RS Multimarcas Obrigada a todos os patrocinadores da nossa live Aperta Produções Neto, muito obrigada pelo convite Catiane O Cheiro, minha querida Catilene Todos Que estão nos assistindo Certinho? Joilson, já já começa, gente Já já ele estará aqui Para começar a live Leda da Rua da Glória A live, gente A live está indo longe, viu? A live está indo longe, viu? Um forte abraço também para a Camila e Canidé de São Francisco nos assistindo A live de Joilson Galera de Canidé, muito obrigada Forte abraço também para a família Camarão Que está assistindo a live do Joilson Live Prime Fenômeno do Arrocha Joilson Joilson Oi, Priscila, tudo bem? Tudo bem? Boa noite Boa noite E a live, como é que está? Bem Top, né? Vamos ver se vai ser melhor do que as outras, né? A gente já fez três Essa é a quarta, graças a Deus E espero fazer melhor do que as outras, né? Sim, sim Sempre melhor, com certeza, né? Vamos mandar um alô para alguém? Porque tem um desafiozinho aí, né? Aí o cara fica com um pouco de medo aí Eu também estou aqui A primeira vez, né? Um forte desafio É isso aí A galera que está em casa aí Focha abraço Preparado para mais uma live aí, Joilson É um fenômeno, né? Quanto agradecer a Deus e a vocês aí Agradeço a todos os fãs, né? Que vêm curtir o nosso trabalho Curtindo aí Muito obrigado pelo carinho Vamos lá? Vamos lá Passar Tudo pronto? Está pronto aí, né? Vou tentar fazer o melhor, né? Bota a gravação Para se apaixonar mais uma vez Sim, com certeza Vamos com a gente, viu? O fenômeno apaixonado do Arrocha É show e o som Ao vivo É paixão Deve estar muito bom aí Você me liga a essa hora A sua foto não condiz Com quem cê tá falando agora E aí Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar o quê? Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora Ouvindo cê falar de nós Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá O quê? E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Chama, Juan Mais uma live prime pra vocês Joyce Fenômeno Alô, galera aí Um forte abraço Todos vocês em casa Curtindo a gente aí Mais uma vez Vem dar pro carinho Alô, Júlio Prata Nosso empresário Demoral, hein Desafio Sucesso, Thierry Alô, Thierry, meu irmão Sucesso, valeu Ela tem 20 aninhos Cedo desiludiu E trabalha na esquina da minha rua De top shortinho Ela vem de carrinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho O passado pouco importa Fica assim, vai! Oh, Tiffany As vintas eu passo a ir Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você é uma mulher da zorra E ele Zorra nenhuma Oh, Tiffany As vintas eu passo a ir Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você é uma mulher da zorra E ele Zorra nenhuma Chama, oh! Alô, Flavio, meu parceiro Um irmãozinho Que abraço Sucesso! Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho O passado pouco importa Fica assim, vai! Oh, Tiffany As vintas eu passo a ir Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você é uma mulher da zorra E ele Zorra nenhuma Oh, Tiffany E você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você é uma mulher da porra E ele Porra nenhuma Eu vou tirar você da rua Eu sou baixo Marcelino Mandando a ver Toda a banda Bacão sax Cabrinha na guitarra Eu sou baixo Uh! Só sucesso, hein? Só tá começando Tem mais alguns desafios aí pra vocês Que estão aí em casa nos assistindo Obrigado pelo carinho, hein? Seja bem-vindo a mais uma live do Fenômeno É nóis Tamo junto e misturados Pabllo C10 Aquele abraço, meu irmão Liliu Bira Aquele abraço pra vocês também E a todos aí nos assistindo E aí? Mais um desafio? O fenômeno apaixonado com a rocha É joel É só sucesso Quem sabe que dança mais uma Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Vivi um drama Vivendo na lama Já tô em deutagem Não querem sobrar mim Não vou viver assim Eita, como dó Isso me destrói Mas eu vou te falar Ah! Cê tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do interior Bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Cê tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do interior Bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Pode me esquecer Arrocha 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 Seu rapaz Vem assim Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Vivi um drama Vivi um drama Vivendo na lama Já tô em deutagem Não querem sobrar mim Não vou viver assim Eita, como dó Isso me destrói Mas eu vou te falar Cê tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do interior Bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Cê tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do interior Bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Pode me esquecer Chama pra arrochar, vai Juntinho Com o Naldinho Tem mais desafio aí pra vocês curtir e se apaixonar Fiz a pra dois Num restaurante chique Vi um chileno Na entrada servete Toda cheirosa Fiz até penteado Batom vermelho E um vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a questão de fosse Inesquecível E foi o quê? Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sendo amada em uma lágrima E eu ainda não Dejaria esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Ela terminou Sendo amada em uma lágrima E eu ainda não Dejaria esse final Tá recasgado aqui Aquele tchau Pensa pra dois Num restaurante chique Vi um chileno Na entrada servete Toda cheirosa Fiz até penteado Batom vermelho E um vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a questão de fosse O quê? Inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz Nossa despedida Ela terminou Sendo amada em uma lágrima E eu ainda não Dejaria esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sendo amada em uma lágrima E eu ainda não Dejaria esse final Tá recasgado aqui Aquele tchau Chão da rocha Vem manhã Vem Papai tá na hora Alô papai Felida dos pais Pra vocês E meu pai também Que um abraço Beijão Não apaixonado Não apaixonado Do arrocha É Show Wilson Tá legal, hein? Foi desafio E vai ter mais uns dois daqui a pouquinho Viu? Depois vem aquele sessão antigo Aquelas boas Que vocês gostam de tomar umas aí Vocês em casa aí nos ouvindo Aquele abraço, hein? Nosso parceiro RS Multimarcas Nosso parceiro Renivaldo Aquele forte abraço Vestindo o joyous E toda a equipe Deus abençoe Obrigado pelo carinho, hein? É nóis E aí? Tem mais desafio? Beleza Pabllo Cedês? Queria ser o primeiro cara Até prestava Mas o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar E voltar Tentar, tentar E até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só me casco Quando a gente casar E meu sobrenome for seu Aquele seu primeiro cara Até prestava Mas o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar E voltar Tentar, tentar E até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só me casco Quando a gente casar E o meu sobrenome for seu Chama pra Rocha Aperta Produções É Joe Wilson Ao vivo E olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis Ah, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava não é assim Se estou com o S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma tela tem o show Você dava na cama Nenhum dia em toca Sua voz falando que me ama Se estou com o S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma tela tem o show Você dava na cama Nenhum dia em toca Sua voz falando que me ama Se estou com o S de saudade Se estou com o S de saudade Se estou com o S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma tela tem o show Você dava na cama Nenhum dia em toca Sua voz falando que me ama Se estou com o S de saudade Ei, paixão Ei, pra roxar com gosto, hein? Se apaixonar Bom demais, hein? Manda aquele forte abraço aí, carinhoso Para os coordenadores aí Do Cazem Nosso parceiro Paulo e Rafael E os agentes também, hein? Gonzaga, Wellington Andrade, Wilson E Janice Ligados na nossa live também Aquele abraço carinhoso, hein? Mais uma aula especial aí Nossos patrocinadores aí Comida Caseira da Nisse Essa aí Santos Dumont, Aracaju Pecearia Itabaiana Érica e Nivaldo Aracaju, essa gente também Aquele forte abraço, hein? Chama pra roxar Mais sucesso aí Para um sucesso aí De Thierry Nas parceiras de Thierry Aquele abraço, meu irmão É nóis, hein? Vamos Gatopia, viu? Lembre-se no balcão Facialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Perdi no fruga, só completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando, socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completa um com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completa um com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama E me leva pra sua cama É nóis, hein? É nóis, hein? Com seu HB20 2015 Com seu HB20 2015 Completa um com ar condicionado e direção Com seu HB20 2015 Aperta Produções Meu HB20 2015 Me dá e falar em bebê Bebeira era como eu chamava você Meu coração clorna meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo fora pra mim Aqui era o mim Aqui era o mim De cedo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Aqui era o mim Aqui era o mim Tá bom demais, hein? Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os comens pra beber Me dói falar é beber Beber era como eu chamava você Meu coração grudou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Aqui era o mim Aqui era o mim Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Aqui era o mim Aqui era o mim Irmão Flavinho Aqui era o mim Eita, é bom demais, hein? Daqui a pouquinho tem uns acústicozinhos Pra diferenciar mais uma vez, hein? E aí? Alô, Ceci, atualizado E Zeli também aquele forte abraço, hein? Deixa eu mandar uma luz especial aqui Nossos patrocinadores aí É nóis, hein? Alô, Lilio Vira, galera Caju curtindo a gente Salvador São Paulo Meu irmão Jó de Ilso Jó Ilma Cunhado Alisson Galera de Estrança também Com o padre Cláudio E aí, Marcelino? Essa é a esta banda, Jó Ilso Te ver com outro Não tava nos meus planos Pois eu ainda te amo E sei que você ainda me ama também Suas amigas já vieram me dizer Que você tem bebido pensado em mim E tá com esse cara pra passar na minha cara Mas tá na sua cara E você não tá feliz Escreva assim, ó Escreva assim Não seja covarde Assuma que também tá com saudade Que me perdoe e fala pra eu voltar Que ficamos longe um do outro não dá A minha vontade Larga tudo de lá De cor é pra você Tô esperado só sem me dizer Meu anjo Volta pra mim Volta pra mim Te ver com outro Não tava nos meus planos Pois eu ainda te amo E sei que você ainda me ama também Suas amigas já vieram me dizer Que você tem bebido pensado em mim Que tá com esse cara pra passar na sua cara Mas tá na sua cara E você não tá feliz Não seja covarde Assuma que também tá com saudade Que me perdoe e fala pra eu voltar Que ficamos longe um do outro não dá A minha vontade Larga tudo de lá De cor é pra você Tô esperado só sem me dizer Meu anjo Volta pra mim Volta pra mim Não seja covarde Assuma que também tá com saudade Que me perdoe e fala pra eu voltar Que ficamos longe um do outro não dá A minha vontade Larga tudo de lá De cor é pra você Tô esperado só sem me dizer Meu anjo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim É show e o som Chama pra roxar Vai E assim vai Fada 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 querida Dona Da minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi Mas não me levou Lua Lua de encanto Ouça Pra quem eu canto Ela levou Minha magia Mas ela é Minha alegria Vejo a luz e uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fala e sua vara de cordão Tocando no meu coração Madrugada de amor Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando não quero mais acordar Minha história linda que eu canto De amor Algo que me diz que essa paixão não é ilusão O meu sentimento vive mais que uma emoção Eu espero o tempo que vou Minha fada do amor Chama pra puxar Ao vivo é mais gostoso Lua Lua de encanto Ouça Pra quem eu canto Ela levou Ela levou Minha magia Mas ela é Minha alegria Vejo a luz e uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fala e sua vara de cordão Tocando no meu coração Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando não quero mais acordar Minha história linda que eu canto Minha amor Algo que me diz que essa paixão não é ilusão O meu sentimento vive mais que uma emoção Eu espero o tempo que vou Minha fada do amor Paga no sax Gabriel na guitarra Deus o macho Marcelino Nos baixos, é claro Bom demais, hein? Bicho tá pegando, hein? É top, hein? Nossa amiga Ju E os dançamentos de Joilson Aquele abraço, hein? Seu esposo Júnior também Aquele abraço, hein? A Islan também Em Aracaju Curtindo a gente Aquele abraço Tô pra triste aí Uma dona especial aí A galera Do Mercado Urbano e Franco Aracaju, Sagipe Itabaiana Artes e Semi Joias Nosso parceiro Cristiano Michel, celular Centro e Variedades Zeneide Princesa das Capas Nossa amiga Michele Júnior, importados Nosso parceiro Júnior Restaurante e lanchonete Jó e Dodô Que bom Que bombom Embalagens Nosso parceiro Almir Baiano Céu Nosso parceiro Tiago E Nove Céu Nosso amigo Wendel Grande celular Michel Lisboa RV, tabacaria Nosso parceiro Regis Aquele abraço, hein? A grande propriedade Aracaju Todo o Sergipe Curtindo a gente Tá aí Aquele abraço, hein? Alô, Fátima e Carol E Nossa Senhora do Socorro Também curtindo a gente Aquele abraço, carinhoso, hein? Beto de Carlão Ed Johnny do Cariri Aquele abraço A sua família Nossa E aí? Não Nossa Bem, vou sentar Vamos lá Vamos lá Vamos se apaixonar A galera quer arrochar A galera em casa aí Desculpa aí Vamos arrochar Tem muito sucesso aí, viu? Sucesso Te amo O fenômeno apaixonado do Arrocha É Joe Wilson Ao vivo Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não faltava mesmo a lua Falávamos de todo pouco Qualquer coisa a gente ria Como dois bocos E eu que já não via a hora Te ditei em meus braços Pra poder te dizer Te amo Desde a primeira vez Que eu te vi E faz tempo eu te buscava Mas já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo De repente um beijo em silêncio E nos amamos loucamente Corpo a corpo E a noite era só magia Será que você vai me esquecer Será que também vai sentir A mesma vontade Eu morro se não volta a te ver De novo em meus braços Pra poder te dizer Te amo Desde a primeira vez Que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Chama pra rocha Chama aí na grande Sucesso Apaixonado Tua rocha É João e o som Ao vivo Sua boca na minha Seus olhos fechados estão O meu maior do mesmo O silêncio Sua pele Suave Suas mãos Que passeiam em mim Igual ao vento Que sopram as gotas Ovalhos Então assim vai O mil motivos Pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina O mil motivos Pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Um dia Um dia Invade Meu quarto Nem percebo E as horas Que passam Juntos Foram segundo Um mil motivos Pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Oh, mil motivos Pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se às vezes eu perguntar Se o vapor que você me dá Não liga Oh, não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Oh, 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 oh Valeu, Júlio Prata É nóis, irmão Chão da prancha Oi Ao ouvir mais gostoso, hein Mil motivos Pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Cristina Um mil motivos Pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Oh, oh, oh Sucesso É nóis, hein Nossa locutora aí Locutora aí Bota pra Torá Fica à vontade Fica à vontade E José E José da JF Equipado Nosso provedor de internet Que é o Internet Web Um abraço também Pra Eri Jones Obrigada pela live Por estar assistindo A nossa live Gostaria também De mandar um abraço Pra Bruno Lá no assentamento Padre Cícero Camila Golismo Story MT Grifes E Novas Representações Mistura Feminina Estilo Acessórios Restaurante Boi de Carro Povoado Moussui Pneópolis Edinha Bolos Prefeita Alba Nascimento Sucatão Pescocinho Prefeito Flávio Dias Ótica Pague Menos Júnior Messearia Vânio Modas Mercadinho Melo Ponte das Canecas Oficina do Smartphone Propriar MG Parabrisas Sempre Bela Variedades Na Cidade de Telha G&G Joias e Acessórios Tauane Leão Consultoria Imobiliária Caruru e Bobó Da Tia Nádia Mandando um forte abraço Também pra Bárbara E Alison Da Skin Muito obrigada Por estar nos assistindo Também A live do Fenômeno No Bairro Fernandes Também Aqui próximo Edna Minha mãe Que está nos assistindo Valeu pela sintonia Valeu por estar Por estar assistindo Também a live E Pablo Valeu E você está curtindo Joilson O Fenômeno do Alonso É nóis Muito misturado É isso aí Tá top hein Vai ficar melhor ainda Viu Bem Continuando aqui Mais uma loja pessoal Aqui pra loja virtual Jôlismo Valeu Story Nos patrocinando aí RS Multimarcas Nosso amigo Genivaldo Renivaldo Perdão aí Valeu Porque escreveu aqui Com um gui né Mas é com um R Renivaldo Alô Jonas Aquele forte abraço Meu irmão Alô Geraldão Gustavo Vitória E toda a família Feliz aniversário Ana Glaucia Deus te abençoe sempre Viu E essa data se repita Por muitos anos Vamos continuar aí O show Nossa live aí Pra vocês se apaixonarem Vamos lá Chama aí Vai Só pros apaixonados Por fina gente em casa aí Tem uma cervejinha de boa Um abraço pra vocês Vem comigo assim Vai Amanheci sozinho Na cama Um vazio Meu coração O que se foi Sem dizer se voltava Depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci Pra viver Não me quer mais Sempre depois das brincas Nós nos amamos muito Dia e noite Ações O universo é pouco pra nós O que aconteceu Pra você agir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo E o sentimento profundo Sonha acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De me ver Sou menino e teu papel É o que me faz crescer E me entrego de corpo e alma Pra você Chama aí Sempre depois das brincas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Um sentimento profundo Ter você é meu desejo Ter você é meu desejo É você Meu desejo Meu desejo De viver Sou menino e teu papel É o que me faz crescer E me entrego de corpo e alma Pra você Pra você Valeu! Vou passar aqui Agora vai ter um acústicozinho Os apaixonados aí Daqui a pouco a gente volta pro Arrocha, viu? É nóis! E agora? Alô, Michel da Esquinha Aquele focha-braço Estamos juntos misturados, hein? Agora ficou legal, né? Banco do meu tamanhinho Tava russa E foi Nossa! Será que eu vou dormir também? Com, né? Uma vezinha, né? Eu não vou acontecer isso, não Deus me livre É nóis! Vai, já! Chama pra Arrocha! Vá! Tchau, 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 tchau Chutinho e colatinho, vem! Vira assim, vai! Quantas vezes tenho que dizer que não Não dá mais pra viver essa paixão É o fim da nossa relação? É o fim da nossa relação Por que você sempre brigar comigo? Quando as vezes saio com os amigos Quando as vezes saio com os amigos Me juram mal Pra alguém que diz que me ama Isso não é normal Já deixei você Já deixei você Novamente eu vou te dizer O amor que eu sentia se acabou Vou seguir meu rumo sem dor Por que você sempre brigar comigo? Quantas vezes saio com os amigos Quantas vezes saio com os amigos Quantas vezes saio com os amigos Me juram mal Por que você sempre brigar comigo? Pra alguém que diz que me ama Isso não é normal Já deixei você Novamente eu vou te dizer O amor que eu sentia se acabou O amor que eu sentia se acabou Vou seguir meu rumo sem dor Já deixei você amanhã Já deixei você Novamente eu vou te dizer O amor que eu sentia se acabou Vou seguir meu rumo sem dor Amor demais, hein? Só pros apaixonados Alô, Toninho Banda-se, Toninho Aquele abraço, meu irmão É nóis, hein? Alô, Dilma da Colônia Aquele abraço E Dilma Também aquele forte abraço É Dilma É nóis Dijani e Charles Dinha em São Paulo Curtindo a gente também Aquele forte abraço Alô Simval Balada Aquele forte abraço André Pachanka Bruna Lopes Rafa Potinga, valeu Ellen Barros Abraço a toda a turma Assistindo a gente Vocês é moral Vocês é nóis Vocês são tops, viu? E aí Irmãozinho Gabriel Só nós dois agora, né? Olha, desafio, gente Vocês em casa que sabem Essa música Bruna Marrone Cantem comigo Agora vai ter um desafio Pra eu e Gabriel aqui Será que eu vou acertar? Vamos ver E todos os amantes Já adormeceram E todas as palavras Já se cararam Já não vivem no mundo Em que se perderam Nem as madrugadas Nem quem se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixa que amanhã Junto nos encontre E que passa a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se aumentem os desejos E assim Quando eu te abenço Que mude o destino E aí Por um minuto Que meu corpo encontre Seu corpo Num prazer absoluto E assim Enquanto eu te abraço Me aperta em seus braços Por um minuto De um jeito Que só você sabe Sabe De um jeito Que só eu sei É nóis, hein? Filho prata Espesário Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Nuitos nos encontrem E que passa a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe o segredo É comigo assim, vai E que se aumente E assim Quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre Seu corpo Num prazer absoluto Você explica assim, vai E assim Quando eu te abraço Me aperta em seus braços Por um minuto E aí? De um jeito Que só você sabe De um jeito Que só eu sei Legal, viu? Valeu E agora, tem mais um aí? A de Zezé Cada volta um recomeço, né? Essa música é top, viu? Vamos tentar aqui cantar Deixa eu ver aqui Só o começo, né? Quem souber Quenta comigo Vocês em casa dos apaixonados Do fundo do poço Os gatópolis Mais uma vez Meu coração esquece Tudo que você me fez E volto com esse amor É insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já saber do fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo Com você Nesse desencontro Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre Como um louco pra dizer Que amo você Amo você E me leve E me leve pela vida Ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa Seu sonho Pelo avesso Cada volta É o encomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo Me envolvendo Com você Nesse desencontro Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre Como um louco pra dizer Que amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Amo você Amo você Amo você Amo você Legal Tá bom demais Aqui é sem ensaio Algumas canções aqui E agora O que vai ser essa aí Vixe meu Deus do céu Que can... Pera aí Agora essa aqui Eu acho que eu não vou conseguir cantar Toda certinha não Noite fria Noite fria Triste céu cinzento Na janela bate o vento Eu não sei se te espero Ou me arrisco a te buscar Fico olhando as luzes da cidade Namorando uma saudade E ficou em seu lugar Como esperar por tanto tempo Segurando o sentimento Com vontade de chorar Como aceitar esse vazio E dormir sentindo frio Sem você pra me abraçar Eu quero tanto Mergulhar nos seus cabelos Te abraçar seu corpo inteiro Me livrar da solidão Eu quero tanto Ter de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tira essa ilusão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Fico olhando as luzes da cidade Namorando uma saudade Que ficou em seu lugar Como esperar por tanto tempo Segurando o sentimento Com vontade de chorar Como aceitar esse vazio E dormir sentindo frio Sem você pra me abraçar Eu quero tanto Mergulhar nos seus cabelos Te abraçar seu corpo inteiro Me livrar da solidão Eu quero tanto Ter de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tira essa ilusão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Legal, irmão Top, viu? Parabéns Júnior Prata Você é moral, meu filho Eu ajudo muito E aí, tem mais um desafio? Hoje, né? Alô, Jonas Bem, tem mais um desafio aí Pra quem é fã de Bruno Marrone Top Vão essas canções Bruno Marrone aí É top É pra tomar cachaça mesmo Se apaixonar, viu? Desafio Mais um desafio assim Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim Me perguntei Onde foi que eu te perdi? Sozinho Eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois Se a gente fez amor Loucura Loucura que não passa Amor O que foi bem assim Depois Mas amor 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 Bandido E solidão É uma ressaca Joga baixinho Só um instantinho Beleza Bem, tem mais um Dois acústicos Vai ser Vamos partir Pro arrocha já Mas Olha, vamos lá então Tem mais uma Essa aqui Cristi Ralph Lembra Vamos dar um especial Nosso prefeito Flávio Dias Em telha Curtindo a gente Assistindo a gente Aquele abraço Meu irmão É nóis Chama branca Hein Vou dar um ré maior É a galera que paixona Gosta mais Essa canção aí Vamos lá Tinha que ser Agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero E aí? É você quem eu quero Até quando você E o que? Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez eu estejas no seu passado Mais uma página Que foi o quê? Que foi Do seu diário Eu quero arrancar a minha vida Eu quero arrancar essa página De que? Filha da minha vida Da minha vida Bom demais, hein? Vai ficar melhor ainda pra vocês aí E agora tem mais? Ou depois de tocar? Ou quer aproveitar? Não preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso de amor O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas Do que andar pelas calçadas O quê? A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos verdes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Na grande magia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer No amanhecer Bom demais os acústicozinhos Algumas sem ensaio, né? Só improvisando mesmo Perdão aí qualquer coisa, viu? Olha que é só brincadeira Bem, vamos partir para o Arrocha, viu? Alô, pensei mais uma vez aqui Comida Casa Danice Santos Dumont Aracaju, Sergipe Pensei ali, Itabaiana Érica e Nivaldo Aracaju também, Sergipe Manda as frutos do mar Nossa amiga Nelma Do bairro Mosqueiro Aquele forte abraço, viu? Nosso amigo Mariuxo Aquele forte abraço Estava em Minas Gerais Já está aqui em Sergipe Curtindo a nossa live Aqui em casa Com a família também Aquele forte abraço É nóis, viu? Vem Alô, Tel Ribeiro também Beleza, beleza Alô, Flávio E Katia Seu Adaíde também Aquele forte abraço Avilen Dedé Beto E Jotinha Que também forte abraço aí Bruno Da mídia Chacinho também Curtindo a gente A turma todinha aí, hein? Pode chegar mais Nossa Bom cultura aí Vou dar uma palavrinha Para vocês aí Eu tenho Gilson Meu pai Minha esposa Milena Assistindo a gente Um beijão para você, irmão Minha mãe Isso aí Galeguinho do morango O rei do morango Lá em instância Meu irmãozão Aquele abraço aí Fica à vontade, viu? Muito bem Internautas E aí de Agradecimentos da nossa noite Da live Caruru e Bobó da Tia Nádia Tauane Leão Tauane Leão Consultoria Imobiliária G&G Joias e Acessórios Sempre Belas Variedades Na cidade de Telha MG Parabrisas Oficina do smartphone Ponte das Canecas Mercadinho Melo Vânio Modas Júnior Mecearia Ótica Pague Menos Prefeito Flávio Dias Muito obrigada mesmo De todo o coração Sucatão Pescocinho Prefeito Alba Nascimento Edinha Bolos Restaurante Boi de Carro Povoado Moussuipe Em Neópolis Estilo Acessórios Mistura Feminina E Nova Representações MT Grifes Golismo Story RS Multimarcas Serralharia Própria Neide Prudente E Janjão Iluminação Vocês internautas Que estão nos ouvindo Nos assistindo Doutor Valberto Um forte abraço Dilma da Colônia Também um forte abraço Muito obrigada mesmo Michel Vaiskin Muito obrigada Um forte abraço também Obrigada por estar Nos assistindo E vocês que estão Nos assistindo Façam a publicação Tirem foto Marquem Joilson O Fenômeno do Arrocha E concorra Vários brindes Durante a live Tudo bem? E aí Joilson? Com certeza É isso aí Vai rolar mais uma De Bruno Marrone? Não, agora a gente tem Que partilhe para o Arrocha Partilhe para o Arrocha Agora no finalzinho Quem sabe, né? Mais um acuscozinho Aí tem aquela Menina Que surdo de amor Tem? Cada instante Em minha vida Alô Amanda Gosta muito Amanda Chile Gosta de... É muito fã de Bruna Marrone E nesta solidão E nesta solidão Eu não me sinto nada bem Menina Menina Difícil, mas Quem souber Vai improvisar Mas evidências Toca Evidências E nessa loucura De dizer que não me quero Vou negando as aparências Esfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo? Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero que você dê que sim E aí? Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Pra mim Só ir pra visual ao vivo É isso aí Legal A banda Jailson Parabéns, hein? Pegou aí o tom no ar Desafio, desafio Essa canção aqui não lembra toda Né? Mas deu pra brincar um pouquinho, né? Vamos se apaixonar com a rocha agora Depois a TV Se tem como improvisar Mais uns Alguns acústicozinhos Pra quem está aqui é só ficar sozinho Rocha aí, manhinho Vem Juntinho É chupado É chupado É chupado Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora estou perdido Me leva pra casa A galera em casa Aquele abraço Chama a galera do Rai Diz Meu amor que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Ter você Ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada Que o amor Que o amor Que ganhei Só eu sei Que não Que não Que não valeu nada Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava O meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Alô Bruna, David, Clevia, Queca e Vi Vai estar na festa natal Muita gente Alô Mãezinha Miralda Beijão Essa é tua senhora de coração Minha mãe também Minha ronda alva Toda minha família Corrindo a gente também Beijão Mãe Te agradeço Por tudo Que fez por mim Mãe Jamais esqueço Não vou deixar A senhora aqui E aí, Pablo Me contaram Onde eu ia Te encontrar Oh, mãe querida Nunca pensei Nunca pensei Que fosse E aí, galera Nesse lugar Eu estou partindo Pela manhã É quem eu preciso E trabalhar Logo, logo eu falo Pra te buscar Desse asilo Que a senhora está Não vou Não vou Te abandonar E você Me contaram Onde eu ia Te encontrar Oh, mãe querida Nunca pensei Que fosse Nesse lugar Eu estou partindo Pela manhã Pela manhã É quem eu preciso E trabalhar Logo, logo eu volto Pra te buscar Pra te buscar Desse asilo Que a senhora está Não vou Te abandonar Alô, Silvio Um abraço E Vilma também Larissa Um abraço Comenta a seus três Justindo a gente Nós vamos Não vou Te abandonar Mãezinha Tem muita lua, né? E aí? Povoado de Santa Cruz também A galera curtindo a gente aí Aquele forte abraço Pintinha e Jefferson Em Junqueira, Alagoas É nós, viu? Vocês é caro Alô, Adaíde Aquele forte abraço também Nós estamos juntos misturados E agora? Pode puxar, hein? Galera da frecheira Agoga voz Todos vocês com a gente Um abraço, hein? Esse desafio é top, hein? Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Como um anjo E canto e sedução Doce aventurais Que loucura Você desabrochando No meu coração Você vai Lindo apetitado Vou ganhar inocente malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carência Descer da solidão Só você Pra me fazer feliz Você fica comigo assim, hein? Anjo Anjo A luz do céu tá me aguardando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo sonhos E ser no sonho Você ia ser A rocha que ela gosta Um ditinho Um carinho Não sofra, não Lindo apetitado Vou ganhar inocente malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carência Descer da solidão Só você Pra me fazer feliz E aí? Anjo A luz do céu tá me aguardando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo sonhos E ser no sonho Você e eu Você e eu Não sofra, não O fenômeno apaixonado Do arrocha É João Wilson Ah, se Deus me ouvi Se mandasse pra mim Aquela que eu amo E um dia partir Deixando a tristeza Juntou de mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Saria do peito A dor da saudade Um palhaço da vida Um caminho no fim Vocês cantam pra mim Vocês em casa, viu? Ah, eu te peço, Senhor Ah, eu te peço, meu Deus 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 Arrocha aquela A tristeza juntou de mim A tristeza juntou de mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Saria do peito Toda saudade eaterão 1400 E um pedaço da vida Um caminho no fim É Júlio Prata Agulha, irmão Ah, eu te peço, Senhor Ah, eu te peço, Senhor Deus tem a pena de mim E falseta Vocês são demais, hein? Parabéns a todos vocês em casa, nos curtindo a gente Nos assistindo, não é isso? Além de maravilhosa essa live, mais uma live, graças a Deus E aos nossos amigos e fãs, família Deus abençoe vocês, hein? E aí, vai ter sorteio? Mais sorteio? Sim, sorteios de brindes Tem aí, já tá com um prêmiozinho aqui, né? Tá sorteado mais um, né? Isso, é só você tirar uma foto Que marcar, que está assistindo a live de Joilson, o fenômeno do Arrocha Marcar o seu Instagram, né? Com certeza, é isso aí Postar nos stories e marcar Joilson Que vai estar participando dos sorteios de brindes durante a nossa live Isso é isso? Não é isso? Pablo? Não é isso, Pablo? Mireira Freitas, aquele abraço Um forte abraço também pra Carla Brásida Lá em Telha, que está nos assistindo Obrigada É, comadre de Flávio Dias Não é isso? É, é isso mesmo Obrigada, Fernandes, aquele abraço A gente também, aquele forte abraço, hein? Agora, Joilson aqui só Se quiser moral, viu? Dá pra ler não Tá muito longe E tem uma lista da bexiga aí, né? Pronto É um texto Aí eu vou fazer o show só lendo Citei, aí vou sentar aqui, ó Já era show, viu? Que graça, né? Bem, tudo certinho? Não, não vou dormir não Bem, mais logo Queremos mandar um especial A galera do Mercado Albano Franco Nos patrocinando aí Itabaiana Artes e Semi-Joias Nosso parceiro Cristiano Midshell, celular Centro de variedades Zeneide Princesa das Capa Michele Juni, portados Nosso parceiro Júnior Restaurante E lanches Essa aí Restaurante E lanchonete Jó E Dodô Que bombom Embalagem Almir Baiano Céu Nosso parceiro Tiago E Nove Céu Nosso parceiro Wendel Grande celular Michel Lisboa RV Tabacaria Nosso parceiro Regis Irmão Lio Obrigado pelo carinho Mamãe Toda a família assistindo a gente Em Aracaju Valeu, Deus abençoe Tem também Comida Casei Danice No Censo do Mon Em Aracaju, Sergipe Messearia Itabaiana Nossa amiga Érica E Nivaldo Em Aracaju Manas Frutos Do Mar Nossa amiga Nelma No bairro Busqueiro Valeu? É isso aí Nosso prefeito Flávio Dias E toda a família Curtindo a gente lá Sua casa Deus abençoe Aquele forte abraço Quando voltar o show Estamos juntos, né? Pablo Cedês E nosso mesário Júnior Prata aí Botando pra durar tudo aqui Vamos lá? Tentar mais sucesso aí Nossa Tem ouvidos me deu Do que sequer houve Uma explicação Tem ouvidos me deu Partiu me deixando Nesta solidão Não me vejo sem você Porque não vem Pra mim E ouve o que eu tenho pra dizer Nunca deixe mundo trair você Por nada Não vai Você precisa Tchau, 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 tchau Acreditar que ela é uma amiga E por muitos anos deixou Uma ferida Nos deixou Nem ouvidos me deu Nem ouvidos me deu Não quis sequer olhar Nos meus olhos Nem ouvidos me deu Partiu 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 me deixando Nesta solidão Não me vejo sem você Porque não vem pra mim Um tempo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dona pela que eu quero Ai, 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 ai Ai, 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 ai É você que eu amo Então, tchau, 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 tchau A saudade invadiu meu coração Nos fazendo relembrar velhas emoções Do maternal Nem ouvidos me deu Não quis sequer olhar nos meus olhos Nem ouvidos me deu Partiu me deixando Nesta solidão Não me vejo sem você Porque não vem pra mim É você Que é o amor É você que eu amo Não sofra não, hein Beba assim devagarzinho Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Vem, 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 vem E aí? Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes Seus olhos Beijo Beijo Sua boca Eu vou cair Em seus braços Pra esprar Não é Coração partido Um lábio Um lábio de dois Te amo Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Lábios divididos Eu sofro tanto Amigos me aconselham Que eu procure um outro amor E siga em frente E tenho, tenho E tenho que esperar Paciência Não permito O outro Toca É bem Em ti Renunça a esse amor Comigo juntinho Vai Renunça a esse amor E só de pé E chorando Nunca te deu valor Viver Viver com a vida Torturada Vem pros meus braços Ser amada Aí é só nós dois Eu e você Eu e você Vem manhã Na pariu Aí é só nós dois Deixa eu lembrar Aí é só nós dois Só os casais apaixonados também Aquele abraço Estamos junto e misturado É de São Paulo Na Bahia Curtindo a gente Em instância No estado de Natal Nosso parceiro Marcelo Bossa Curtindo a gente aí Meu vizinho Canibal Anderson Isso aí Meu primo Tassígio Também Aquele abraço da família Batatinha É da Rodoarame Barra Lagoas Aquele abraço Viu Também Arapiraca Alagoas De Alagoas Curtindo a gente Aquele forte abraço De Aracaju Telha São Francisco É isso aí Só até agradecer a Deus E a vocês pelo carinho Meus amigos e fãs Valeu Toda a minha família Tio Gilson Primo Jefferson Em Cristinápolis Forte abraço Pra vocês Viu Vamos lá E aqueles que não mandei o alô Perdão Viu É muita Muita coisa A responsabilidade é grande Para lembrar E agora Tem mais o que? Mais desafio? Essa é boa Viu César Cristi Ralf Valeu Forte abraço A todos vocês Deus abençoe Alô Cleito Braga Célia Braga Toda a família aí Minha esposa Milena Toda a família Beijão Toda a minha família aí também Beijão Vamos lá Chama aí O filme O nome é jornada O arrocha É joel Só Amém Ele te provou Vai te mostrar Que é melhor que eu Joga a dor no charme Pra ver Se você me venceu Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares Que você está Que você está Quero aparecer de qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe ler Pra quem sabe ler Eu peguei ler Eu posso decifrar Seu jogo de amor Também se joga Agora sim Conta quando toca Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você No mundo Não sou eu É isso aí, irmão Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse é a mulher Todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você A noite Sou eu Quem dá A vida se precisa O povo O faz ele ver Que o seu 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 Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse é a mulher Todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você A noite Sou eu Quem dá A vida se Precisa O povo Faz ele ver Que o seu Grande amor Sou eu 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 Eu Que massa, hein? Hoje bateu uma tristeza em mim Em mim Em mim Em mim Logo depois que eu me acordei E aí? Uma dor no peito Eu não sei Por que Tive um sonho Tive um sonho Com você E assustado Você dizia que iria Me deixar Me deixar Me deixar Me deixar Me abandonar Pra mais do que Amar me ver E não estava aguentando Me olhar Me olhar Me olhar Me olhar E o amor que sentia Morreu E o amor que sentia Morreu Foi um sonho Diga 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 que não vai fazer Isso comigo Você sabe Você sabe Você sabe Que eu te amo Que eu te amo E não quero jamais Ser seu amigo Você dizia Que iria Me deixar Me deixar Me deixar Me deixar Me abandonar Pra mais do que Amar me ver E não estava aguentando O que Me olhar Me olhar Me olhar Me olhar E o amor que sentia Morreu Morreu E o amor que sentia Morreu A galera em casa Quer comigo assim São vocês Vou deixar com vocês Vai Quero ouvir E aí Foi um sonho Diga 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 que não vai fazer Isso comigo Isso comigo Você sabe Eu também te amo E não quero jamais E não quero jamais Ser seu amigo Ao viver mais grande Eu também te amo E eu te amo E não quero jamais Ser seu amigo Ao viver mais gostoso Você me Deixa eu ver Dê-nos no baixo Pedrindo a guitarra Paga no sax Alô Toninho Toninho Banda sintonia Aquele abraço É nóis É nóis Isso é demais Essa banda é top Parabéns E vocês em casa Assistindo a gente Deus abençoe Muito obrigado Mais uma vez Um abraço carinho para Beto Son Alô, parceiro Beto É nóis, hein Alô, para a Deise Especial aí, um alô especial para a Deise Michele, em Aracaju Cidade Nova Cerâmica, Paraíso Focha o braço E agora, mais desafio Ixi, Cigana e Cigana, nossa Irmãozinho Flavinho Já fez a participação dele aqui Botou para atorar tudo aí Carlinhos também, da matéria também Carlinhos e Flavinho Irmãozinho Flavinho, quer cantar essa música comigo não? Cigana A gente gravou essa canção no volume 3 Chega Flavinho Já tem muitos anos, viu? É Um dia uma cigana leu a minha mão Top, viu? Agora não sei se ele vai lembrar, né? Tem muitos anos, né? Mas pode vir, meu filho Vamos improvisar Você é moral Aqui é uma brincadeira Esse negócio de live é só para a gente não endoidar Porque a pessoa em casa Entra mês Sai mês Entra mês, sai mês A gente em casa A gente que gosta de fazer show De cantar Eles se mudam afora viajando E depois ficar em casa assim Cinco meses Até mais, né? Já vai mais de cinco meses Se não cantar Se não fizer uma livezinha É endódia, né? Tem que ir Ocupamento Tem que brincar com os amigos Só que é assim A gente está aqui Vocês em casa Não pode ter aglomerações, né? Tem que respeitar Vamos improvisar Lembra essa canção Tem mais Acho que tem uns sete anos ou mais Que a gente gravou junto Tem sete anos Tem uns doze, meu filho Tem, tem mais Acho que é dois mil e oito É porque assim O volume um e o dois e o três Foi gravado no mesmo ano, né? Combinamos o vinho aí De três em três meses Era um CD Bem Vamos lá Eu não estou bebendo, não Aqui é só um refrigerante, né? Bem, não menti, não Uma dose de uísque Com o Red Bullzinho Red Bull das asas Você sabe que seu tom É muito mais acima do que o meu Mas você conseguiu tirar esse tom O tom é o mesmo Eu vou tentar chegar, viu? No tom desse rapaz Eu não estou baixando o tom Não estou aguentando mais, não Estou ficando velho Você começa Ou eu começo Vai É você Ou quer que eu comece? Bom dia, uma cigana De uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Tinha tantas voltas Mas ia encontrar vocês Eu confesso que na hora duvidei Falei que tantas vezes não acreditei Mas não dava certo Não era pra te convencer Foi só você Chegar Pra me convencer Estava inscrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Demais Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Bacana Bacana Jói esse Flavinho Improvisando ao vivo A live Play Ao vivo é mais gostoso Um dia Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Encontra você E aí Flavinho Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de tantas vezes Não acreditei Mas não dava certo Não era pra te convencer Foi só você Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar De convencer Foi só você Que eu me apaixonei Agora sim Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar E aí? Quero o seu cano Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Não, 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 não Só pra matar a saudade, viu? Pra matar a saudade Depois de dez anos, né? Essa canção Verdade Tem uns dez anos Dez anos, né? Com certeza E a gente tem um tempão pra não se ver Hoje é o dia A gente tem que matar a saudade Não vou te amar É nóis Junto é mais gostoso Juntinho coladinho Valeu, amigo E aí, vai ter mais uma? Não, não, tá bom Lembre um aí Obrigado, sim Hein? Vamos improvisar Olha o menor dia dos pais Ah, mãe, aqui é essa, né? Agora a vez do cigano Lembra do cigano que é Roberto Carlos Assim Rapaz, o tom de Joilson É muito mais alto que eu vejo Eu tô baixando já Os tom, a idade tá chegando Sim, mas o seu baixo Ainda é muito alto pra ele Tô velho, meu filho Dezoito anos, comecei Pra trinta e seis Já tô com quase dezoito anos já A idade vai chegando Sem baixar, né? Eu mesmo já era Já era Quem era Joilson? Brigadão, brigadão, Joilson Mas Valeu Valeu E aquele Só o maior, só o maior Só o maior Só a homenagem A homenagem dos pais Salve, papai Você em casa Deus abençoe vocês sempre Todos os papais Nosso mundo, nosso Brasil Eu tenho tanto A te falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Conhece essa, hein? Por você E aí, Flávio? E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Do infinito Não é maior E o meu amor Nem mais com o leitor Espero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Que lindo, hein? Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Aleu, Jejó Aleu, Jejó Valeu, papai Já que o Zóio Estocou aí Em homenagem aos pais Eu lembrei aqui De um De um poema Eu quero recitar aqui Rapidão É um poema de Braulio Bessa, né? Um amor de verdade Essa vai em homenagem Aos pais Você que é pai De seu filhinho Esses momentos Mais simples Que você tem com ele Esses momentos Que se torna grande Então aproveite ali E você que é filho Que tem o pai Também aproveite o momento Com ele Que quando ele partir A gente sabe Que ele pode partir antes Mas, né? Que a vida Leva antes o pai Então aproveite Com certeza É isso mesmo É um poema assim Um amor de verdade Talvez no primeiro toque Talvez No primeiro olhar Talvez na primeira vez Que eu ouvi você falar Que eu segurei sua mão Que eu recebi atenção Pequeno, recém-nascido E não tive consciência E essa minha inocência Lhe fez um desconhecido O tempo não muda os olhos Mas mudou meu olhar Passei a lhe conhecer Passei a lhe admirar E muito observador Observei que o amor É algo que se constrói Ali eu tinha percebido Que aquele desconhecido Já era um grande herói Com o tempo acelerando Eu cresci mais um pouquinho E é quando a gente acredita Que conhece o caminho E você, pai Insistia contra a minha rebeldia Me mostrando a direção E o olhar do adolescente Passa a lhe ver diferente O herói Como vilão E você, tão paciente Espera o tempo passar Com a virtude do justo E o dom De perdoar Me veia amadurecer E perceber que você É cuidado É abrigo É conselho É proteção E de repente O vilão Vira o tempo amigo E o tempo O tempo ainda acelera Não volta Só vai pra frente Resta aguardar No passado E aproveitar O presente Do seu lado O futuro Nem parece inseguro E o hoje O hoje é intensidade O tempo Não vai parar E um dia Sem avisar O amigo Vira saudade E aí Que carne e osso Se transformam em sentimento Dessa vez sim O tempo para E é justo Nesse momento Que aquele desconhecido Jamais será esquecido Um sentimento Tão terno Um amor é de verdade Faz que era saudade Se transformar Em eterno Feliz dia dos pais Esse é uma pequena homenagem Aos pais O poema de Braulio Bessa Um amor de verdade Valeu gente Valeu Jailson Obrigado pela oportunidade De mais cedo E agora na palhinha com você Eu não vou cantar mais não Obrigado a você Porque sua voz Não tem condições De acompanhar você Valeu Obrigadão O técnico aí é bom demais Valeu galera Obrigado Obrigado Você sabe né Que a gente tem Amizade de irmão né Desde que eu cheguei aqui A gente tem esse carinho Pelo outro Pela sua família Sua mãe Sua irmã Carinho Que Deus abençoe Todos eles Toda sua família né Família grande Do homem Mas estamos aí Viu Deus abençoe sempre Obrigado pelo carinho Hoje está bom demais Junto com você né Porque Deus abençoe Que poema lindo A homenagem dos pais Parabéns papai Deus te abençoe sempre Pelo seu dia Meu dia E dia de vocês né Bem Vai ter muita música ainda Bem apaixonada Hein Quem é Vocês aí Todo mundo é papai né A banda toda Joilson A Pablo CD Não É guru Vânio Modas Aquele forte abraço Parceiro Jânio Vânio Modas Estamos aqui Misturado RS Multimarcas Forte abraço Viu Nos patrocinando Bem Sucesso do Do cigano né E agora hein Será que eu consigo lembrar Vamos lá Mais um desafio Olha Essa quarentena Sem tocar Sem ensaiar A banda é urso Viu Mas vamos tentar lembrar Vamos lá Vão Chama Juntinho E coladinho Vem 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 Valeu irmãozinho Flavinho Aquele abraço Valeu Carlinho da Batera Júlio Prata E o Zé Lu Neto Palmas de C10 Respeita a mídia Era lindo o nosso amor A história de nós dois Já teve sua voz O que foi fazer O que foi fazer Sabe que o fogo apagou Eu vi as cinzas que o vento Carregou E o que? Não sei mais as leis do coração Se o seu corpo ainda queima em minhas mãos Mas eu vejo o seu corpo ainda queima em minhas mãos Mas eu vejo o seu olhar em outra direção Poder nascer um sonhador Hoje eu sou De quem? De ninguém Vem Uh! Uh! Vai! Chama pra roxar, vai! Alô, B.O. Quero abraço pra irmão, B.O. Delio, Bira, Tatiane, Atilene, Dudu, toda a família Chama pra roxar, tchotinho e coladinho Ah, Patrícia, o nosso amor A estrada de nós dois chegou a ser final Não me lave a mão Valeu, doeu, mas tudo bem Quem sabe um dia eu vou gostar De um outro alguém É Não sei mais as leis do coração Se o seu corpo ainda queima em minhas mãos Mas eu vejo o seu olhar em outra direção Feito forte, cabe na sofrão É o mal que o dia pôs Hoje eu sou O cigano que foge da noite O oceano sem navegador Hoje eu sou Hoje eu sou O fulano que só te matou Condenado ser um sonhador Hoje eu sou De ninguém De ninguém Chama Vem, 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 vem Alô, Mariuxo! Curta a gente em casa com a família Mariuxo da turma aí, hein? Alô, Parreira, cunhado Parreira Irmã Jailza O rei dos morangos Aqui em instância Irmão Geovânio É nóis, hein? Minha esposa Milena Beijão Sogra Joel Matou da família São Francisco Malhar dos bois Mostra um abraço pra vocês, viu? E agora? Qual é o desafio agora? Vem Prezado Neto Vai ter sorteio ainda, né? Licença aqui É, tem muitas canções, né? Tava pensando, vem A da lua, viu? Essa aí Nosso mesário, Júlio Prato Gosta demais essa canção Vem a lua como está linda Minha esposa Milena Também gosta muito dessa canção Ela disse que é a melhor A melhor música pra ela, né? E Júlio Prato, aí eu Muita gente gosta dessa canção, né? Essa música é linda demais, viu? Coitadinho Agora você vai me ajudar, né? Você já tava preparado Aí imaginando Será que ele vai cantar essa canção? Essa não pode faltar, não E é? Vai ter um sorteio agora, é? É, empresário Neto? Tem muitas canções top, viu? Alô! Aos coordenadores aí Do Cazem Nosso parceiro Paulo E Rafael E os agentes aí também Que de forte abraço Nossos agentes aí Gonzaga Wellington Andrade Wilson Janice Ligados na live da gente aí Alô, Tico Eduardo Toda a família aí Forte abraço, hein? Irmão Dadá Em São Cristóvão Graças ao São Cristóvão aí Curtindo a gente também Que de forte abraço Em Aracaju Rijalmin Drinks Rijalmin Drinks Vaguilha Drinks Carneiro Drinks Cabelo Drinks Toda a turma, viu? Amizade Drinks É nóis, viu? Estande Drinks Todos vocês Forte abraço Kézia Mônica Anderson Toda a família também Curtindo a gente aí Forte abraço, viu? Bem, gente Vai ter um sorteio agora Pra vocês aí Daqui a pouquinho Vai ter mais música Pra vocês, viu? Vai pegar mais prêmio Bora lá, galerinha Vamos para o sorteio Da loja Sempre Bela De Telha Sergipe Vamos lá sortear Quem vai ser o sortudo Dessa live Estaremos sorteando agora Certo? Muita gente assistindo a live, viu? Obrigada, galera Por estar nos assistindo Vamos lá E o grande sortudo é É, vamos lá André André Vamos lá Para o perfil dele André Silva André Silva Está seguindo o Joilson Fenômeno Postou Fez um story, né? Que está assistindo A nossa live Você foi o sortudo Do brinde da Sempre Bela Localizado na cidade de Telha Ele postou Tem o print aqui Para tirar o print Da postagem dele São quantos brindes? Mais um? Vamos lá Quer um? Vamos participar Já postou? Pronto Vamos lá Para mais um brinde Qual vai ser o próximo brinde? De qual loja? De qual patrocinador? Qual patrocinador? Próximo brinde? Da Vânio Modas Variedades Vamos lá Próximo ganhador Ô, Pablo Vem cá Fique à vontade Deixa eu pegar Pode não Coloca aqui E o bonde Bonde Bêba Vai em capela Aquele abraço Está curtindo a gente, né? Bonde Bêba Aquele forte abraço Viu? Rapaz Que onda Viu? Que resenha Enquanto o Pablo Alô, Pabrito Meu maminho Forte abraço, hein? Mandando um alô Para Alain Camille Eduarda João Paulo Cedes Neto veterinário Romening Agoga Flávio e Cátia Seu Ataíde Evilen Dedé Beto e Jotinha Bruno da Mídia Charlinho Um forte abraço Para todos vocês, certo? Isso aí Pronto, vamos lá Para mais um sorteio de Vânio Modas e Variedades, né? O próximo sorteado Talita Rocha Talita Rocha Foi a grande sorteada De Vânio Modas e Variedades, certo? Próximo G&G Joias e Acessórios Vamos lá Próximo Galera, tudo postando Tudo querendo ganhar Raíssa Batista Brenda Raíssa Batista Você foi a grande sorteada G&G Joias e Variedades, certo? Próximo Daqui a pouquinho Tem vários brindes também Daqui a pouquinho tem outros brindes Para serem sorteados Vocês vão aí postando Vocês que estão assistindo Tirem foto Postem Marquem Joias O Fenômeno do Arrocha Live Prime De Aperta Produções Neto, obrigada E aí, Joias? Já fiz o sorteio? Sim Vai ter outros aí? Daqui a pouquinho Ah, depois vai ter mais um aí Sim Pronto, beleza Então vai ter música agora, né? Vai sim Arrocha, acústico, como é? É arrocha, né? Os acústicos aí só no finalzinho, né? Quando acabar tudo Gente, daqui a pouquinho Chega nosso horário Mas vai ter mais umas quatro canções Para vocês aí, viu? E mais um sorteio Para vocês também curtirem Hein? Alô, Magno Nosso parceiro Magno Ele foi ali fazer O que a gente não pode fazer por ele, né? É Eu não posso Eu também não Nem quero Ele foi fazer o que o Tirulipa fez na live aí Vai safadão, não foi? Tirulipa fez, não foi? Mijou assim aí Na live Né, Tirulipa? Nosso Sax foi ali fazer Saxo Mag Chegou O homem chegou Mandando um alô também Para Michel Iquitiliano Ah, sim Porto Real do Colégio Galera também Aquele forte abraço Porto Real do Colégio Bar da Tiuba Isso aí Freixeiras São Francisco Penedro Isso aí Sete São João Telha Aracaju Toda a região Distância Nossa Senhora do Socorro É Demais, né? Assentamento Padre Cícero também Aqui próximo São Vicente Pessoal tudo assistindo a live Só até agradecer a Deus e a vocês pelo carinho, valeu? Aproveitando e mandando um abraço também para a família do Magno, né? O nosso saxofonista A esposa dele Fabiana e seus filhos Felipe, Evelyn, Guilherme E a galera tudo curtindo no Augusto Franco, não é isso? Vamos lá, vai ser o que agora? Alô, Júlio Tantas Esposa Milena, vamos celebrar a ação Júlio Prata E a todos os apaixonados aí que gostam dessa canção Vida Silva Não gosto de você Venha, venha Venha, 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 venha Pra me dizer É você É você que eu amo É você quem eu quero viver Eu estou louco Louco, louco, louco Louco, louco Apaixonado Loucamente por você Ei, 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 ei Quero contigo viver Vou te amar para sempre eu vou Até o dia que eu morrer Vem me dar a tua mão Vamos juntos dar uma volta no clarão No clarão Vem a mão a comesta linda Maravilhosa Igual a você Quem eu amo é você Quero contigo viver Vou te amar para sempre eu vou Até o dia que eu morrer Quem eu morrer Quem eu amo é você Quero contigo viver Vou te amar para sempre eu vou Até o dia que eu morrer Até o dia que eu morrer Eu moro aqui Eu moro aqui Estou nessa distância A tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Eu te amo e você me amar A distância não vai impedir E a minha grana Gastei cartão Brigando toda noite Pra te Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu estou indo pra ir Eu estou indo pra ir A saudade apertou E até me fez chorar E aí Eu moro aqui Eu moro aqui Você mora ali Se estamos tão longe Será que vai dar certo Eu moro aqui Nessa distância Nessa distância A tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo E você me amar A distância não vai impedir E a minha grana Gastei cartão Ligando toda noite Pra te Foi tudo por amor E aí Nossa São Paulo é longe São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu estou indo pra ir A saudade apertou E até me fez chorar São Paulo é chorar São Paulo é longe São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Pra te encontrar Eu estou indo pra ir A saudade apertou E até me fez chorar Um beijão carinhoso Pra minha filha Laura Beijo do pai Papai te ama Viu? Meus sobrinhos Gabriel Tadaja Guilherme Bruno Tony E até me fez chorar Você é uma isa também Abaixo da tua rocha É Joe Wilson É Joe Wilson É Joe Wilson Eu fiz uma pesquisa Descobri por que A mulher chora à toa Mais de 90% Me contou que a sua Vida não é boa O homem acha que precisa É só ir trabalhar E cheia a geladeira E o que? Passa sem dar beijo nela Só encosta nela A semana inteira Você explica assim Juntinho Mulher precisa de Amor Mulher precisa Tem que levá-la pra cama Provar que ama E te encher de amor Mulher precisa de carinho Mulher precisa de amor Tem que levá-la pra cama Mais de 90% Mais de 90% Me contou que a sua Vida não é boa O homem acha que precisa É só ir trabalhar E cheia a geladeira E cheia a geladeira Tem que levar-la pra cama Tem que levar-la pra cama Provar que ama E te encher de amor E te encher de amor E te encher de amor Água, café Suco Vocês que não bebem, né? Nathalie Silva Curtindo a gente aí Forte abraço Beijão, valeu Deus abençoe Alô, Ícia Ícia Em Moribeca Curtindo a gente também Forte abraço Que nome, viu? Uh! Legal Diferente É paixão É hoje É essa Pra vocês, tá? Pra todos aí Que gostem mais, viu? Alô, Anderson É hoje que eu vou sair Pra beber E esquecer Toda a tristeza Do meu peito A mulher brigou comigo E me deixou Hoje eu estou sozinho Sem nenhum amor Só que vai sair Que é comigo assim, vai! Vou sair Me ajudar com alguns amigos E vou beber Pra esquecer Vou me divertir Quem sabe encontrar alguém Que goste de mim Você possa o quê? Eu possa me envolver É hoje que eu vou sair Pra beber E esquecer E esquecer Toda a tristeza De quê? Oh, 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 oh A mulher brigou comigo E me deixou Me deixou Hoje eu estou sozinho Sem nenhum amor Vou sair Vou sair Vou sair Me ajudar com alguns amigos E vou beber Pra esquecer Pra esquecer Pra esquecer Oh, 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 oh Me divertiria Eu vou Quem sabe encontrar alguém Que goste de mim Que eu possa me envolver Que eu possa me envolver Que goste de mim E agora? Mais sorteio? Vai ter sorteio agora? Vamos tocar mais sucesso? Olha, rapaz Rapaz, você... Não, não Você pode jogar no jogo do bicho Pode jogar no jogo do bicho Porque eu pensei nessa canção Eu ia pedir pra vocês Puxar Juro que tentei Fiz o possível Pra te entender Agora eu acho que Veja o tom de vocês aí, viu? Eu acho que eu puxei mais alto Foi mais baixo Essa canção, rapaz Como é que pode ocorrer dessa, hein? Os pensamentos, né? Só você Gabriel conhece, né? Desafio, gente Essa canção aqui pra quem é fã Top demais, viu? A gente regravou ele Volume 5, se não me engano É o Volume 5 ou é o Volume 6 Mas vamos matar a saudade Desafio com a banda Joia isso aqui Sem ensaio, né? Sem errar perdão, viu? Uh! 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 Juro que tentei Fiz o possível Pra te entender Uh! Uh! Tentei a minha vida Pra viver seu mundo Eu amo em só você Uh! 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 Já o corpo te incomoda Você não se entrega Quando a gente faz amor Estou indo embora agora Se alguém teve culpa Já não tem mais valor Eu te amei demais Não fui capaz De enxergar quem é você Quem é você Não, não quero mais Sozinho eu vivo em paz Tentando te esquecer Oh! Meu corpo te incomoda Você não se entrega Quanto a gente faz amor Amor, 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 amor Estou indo embora agora Se alguém teve culpa Se alguém teve culpa Já não tem mais valor Jogar pra cima assim Juntinho, ó Eu te amei demais Não fui capaz Não fui capaz De enxergar quem é você Quem é você Não, não quero mais Sozinho eu vivo em paz Tentando te esquecer Tentando te esquecer Joga baixinho Vai ter um sorteio agora, né? Valeu, gente! Vocês em casa aí Só até agradecer a Deus A vocês pelo carinho A gente tá até agora curtindo a gente Ligadinho Dançando uma rocha azul Em casa, na sala, né? Na varanda, enfim Vai ter mais um sorteio Depois do sorteio eu volto Pra encerrar essa live Pra vocês aí Valeu! E aí, é com você agora Vamos lá, galerinha De mais sorteio Ou live recheada essa, viu? Com certeza É isso aí Então, vamos lá Próximo brinde É de Golismo Story Vamos lá Olhar o Instagram Aqui do Jô Ilso Fenômeno, né? Quem será o sortudo? É isso mesmo De Golismo Story O ganhador É... Dora Alice Você é essa aqui, viu? Sim, já é vontade Dora Alice Castro Você foi a sorteada Do prêmio Golismo Story, né? Tem o brinde também De M.T. Griffiths Mano Tinei Próximo sorteio Vamos lá Quem será o sortudo? Mano Tinei É M.T. Griffiths O sorteado Antônio Eduardo Antônio Eduardo Você foi o sortudo Do Mano Tinei Do M.T. Griffiths Isso mesmo Próximo sorteio É da Ótica PagMenos Ótica PagMenos Sorteando um brinde também Nos patrocinando A live do fenômeno Vamos lá O Ilamis Ferreira O Ilamis Ferreira Meu querido Você foi o sortudo Também, viu? Da live do fenômeno Da Ótica PagMenos Entre em contato com a gente No Instagram Para resgatar o brinde, certo? Vocês que foram sortudos Ganhadores Da nossa live E vamos de alô, né? Joilson, tem algum alô? Eu? Sim? Não, pode ficar à vontade Pode ficar à vontade, né? Um abraço para a galera Que está nos assistindo Do Lilio O Biratã Catiane Catilene Wagner Ed Jones Cariri Franklin Em novas representações Cristina e Armando Do Galetão Senhor Ataíde Diviane lá em Formosa Bahia, né? Janjão Iluminação Nosso querido Pissirico Muito obrigada Por estar nos assistindo Certo? Com certeza Só tenho que agradecer a Deus E a vocês aí Nossos amigos e fãs Família Pessoal em casa Isso é que é bom, né? Tudo na paz E a gente também Já estamos encerrando Mais uma live aí Para vocês Agradecer os nossos patrocinadores aí Todos vocês que nos ajudaram Viu? E sempre nos ajudando, né? Teve a primeira live A segunda, a terceira Essa é a quarta Chegando no finzinho Valeu, gente? Obrigado pelo carinho Vamos tocar mais uma As duas canções aí Para vocês No máximo três aí, viu? A banda Joilson Vai improvisar Tem mais algum alô? Fica à vontade Vamos embora Vamos embora Sim Tá embora? Não, vamos cantar Não, vamos cantar Nossa Vai sair a rocha mesmo? Vai ser Tem alguma coisa boa aí pra gente? Eu tenho aqui Quer que eu fale? Nossa Fazer uma resenha, viu? Fala na cara Porque assim A mulher fala na cara A gente vai Pro bar Alô, Luan Santos E Rominho Chefão Vive me provocando Essa mulher Fala que me ama Mas não vai dar Tá vendo aí? Eu quero fazer Eu quero fazer amor Mas não vai me dar Aí é hoje Não, bicho pega Bom, bom Vocês gostam, né? Amor Amor Não vai me dar Eu vou Eu vou Pro bar Toma todas lá Amor 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 Não vai me dar Quem sabe eu encontre Uma por lá Amor 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 Não vai me dar Quem sabe eu encontre Uma por lá Pra o chá Fala na cara Que não me quer Vive o quê? Vive me provocando Esta mulher Fala que me ama Mas não vai dar Eu quero fazer amor Mas não vai me dar Amor 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 Não vai me dar Não vai me dar Eu vou Eu vou Pro bar Toma todas lá Amor 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 Não vai me dar Quem sabe eu encontre Uma por lá Nossa, mano Amor Amor Não vai me dar Eu vou Eu vou Pro bar Amor 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 Não vai me dar Quem sabe eu encontre Uma por lá Pra o chá Amor 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 São demais, né? Agora é com vocês, e aí? Você que manda, amor E depois de uma onda... Amor 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 Não, 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 será? Chamei o garçombo, será? Sucesso aí, região urbana, pra quem gosta demais. Será? Essa música é top, viu? Vocês em casa, cantem comigo aí. Agradeço seu coração, viu? Tchau, 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 tchau! Vai! Tire suas mãos Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será? Só imaginação Será que nada vai acontecer Demais, hein? Será que é tudo isso, hein? Será que vamos conseguir vencer Voltaremos entre monstros Da nossa própria criação Será que serão noites inteiras Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso, hein? Será que é tudo isso, hein? Será que vamos conseguir vencer Mais uma coisa assim Quero ouvir? Brincar pra que ser sem querer? Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Pelos erros da paz, eu e você Valeu gente! Valeu gente! A gente vai sair com mais uma rocha pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Se Deus quiser Deus quer. Essa banda é top viu, sem ensaio aqui. Algumas canções aí sem ensaio. Quem sabe faz ao vivo né? Agradecer de coração o Presidente Neto, a Pai Produções, toda banda. Todos nossos patrocinadores nos ajudaram aí. Deus abençoe vocês sempre viu. E a todos vocês que é fã, toda a família, nos assistindo aí. E até a próxima se quiser Deus quer viu. Chamei o garçom, paguei louca conta, saí feito louco e fui procurar ela. Chegando em casa me desesperei, ao ver sobre a mesa a aliança dela. E chorei feito criança na janela. O meu nome apaixonado do Arrocha é Joe Wilson, ao vivo. Bebendo no bar, tão feliz. Com a outra do lado, quando o que? Quando o telefone tocou. Deixei chamar, chamar, chamar. Deixei chamar, chamar, chamar. Não atendi. Quando chegou, uma foto, mensagem. Dizendo, dizendo. Descobri tudo. Está acabado. Está acabado. Chamei o garçom, paguei louca a conta Saí perto logo e fui procurar ela Chegando em casa me desesperei Almei sobre a mesa, aliança dela E chorei feito criança na janela Fui covarde, agora é tarde, tudo se perdeu Fui ocupado, peguei pesado, por quem amou me deu Por um capricho, tirei um lixo, jogado na baralha E eu faria tudo pra ter novamente a minha mulher Chamei o garçom, paguei louca a conta Saí perto logo e fui procurar ela Chegando em casa me desesperei Almei sobre a mesa, aliança dela E chorei feito criança na janela E chorei feito criança na janela Yeah, yeah Vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar uns dias na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Cadê o ponto final? Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar E um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Chama pra roxar Vem! Vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar uns dias na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto final Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Pro seu coração Chama pra roxar Vem! Pra roxar não! Vem!